DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só Mandelão original Vai, manda pra elas, no escurinho que elas fode É no escurinho que elas fode, mano Caralho, caralho, vai É hora do blackout, é hora do blackout É hora do blackout, é hora do blackout Na agenda seu celular Que a ful, 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 que a f A escura apaga, apaga foi toda AS menyna aqui do bailes As meninas aqui do bailes gostar de, gostar de, gostar de, gostar de, fuder Sul a escura apaga, apaga foi toda A escura apaga, apaga foi da indústria As meninas aqui do bailes gostar de, gostar de, gostar de Fuder DJ Patrick Muniz O mestre do mandrelão É DJ Blakes, lança as pura porra, só manda a original Vai, manda pra elas, no escurinho que elas fode É no escurinho que elas fode, mano Caralho, caralho, vai É hora do blackout, é hora do blackout É hora do blackout, é hora do blackout Na agenda seu celular Deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As meninas aqui do baile gostam de, gostam de, gostam de fudu Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As meninas aqui do baile gostam de, gostam de, gostam de fudu Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As meninas aqui do baile gostam de, gostam de, gostam de fudu Vai escuro, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As meninas aqui do baile gostam, gostam, gostam de fudor Deixa, 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 deixa tudo no escurinho Deixar tudo no escuro A CIDADE NO BRASIL